Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 2 de fevereiro Uma estrela difere em glória de outra estrela. Pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte a seu tempo. Tende em vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para quem o nome de Jesus se dobre todo joelho. Os que forem sábios, pois, esplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos,